Olha que coisa mais linda! Uma graviola que dá mais de 300. Olha aqui, uma ali. Aquela ali é pequena. Mais para ali, Maria. Aqui, Maria. Aqui, aí debaixo. Debaixo da graviola. Não, debaixo. Olha que graviola enorme! Mas Deus é muito bom, né? Todo Deus bom. Fazer uma coisa dessa, meu Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Maria orando e agradecendo o tamanho da graviola. Glória a Jesus! Cadê a outra, Maria? Aqui, ali ó. Essa tá pequena. Essa tá nova ainda. Vai ficar do tamanho dela. Menino, que beleza! Que coisa extraordinária! Agora não pronta a graviola. Agora ela bota pouco, mas bota um grande. É a primeira safra dela. É a mesma coisa de uma jaca. Menino, olha só que graviola enorme! É a maior graviola daqui do... Do quintal da... É a maior graviola que eu já vi. Aqui no quintal de Ana Maria. É? Eu pesei de cinco e... Tu pesa? Eu vou pesar. Pesa? 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 Tá de quatro para cinco. Vou pesar a minha graviola. Chega que eu bote. Mais de cinco quilos, minha senhora. Mesmo? Pode ir. É, ó, tá aqui, ó. Olha o que é que eu tô fazendo. Aquela graviola enorme de mais de cinco quilos. Agora eu estou desembuchando ela todinha. Pra fazer, botar uma parte no congelador. E outra parte eu vou fazer um licor de graviola. Deve ser uma delícia. Se não servir pra... Pra pessoa tomar como aperitivo. Serve de remédio. Que nem eu tomo licor de hibisco. Olha que beleza! A tigela de... De coalhada. De coalhada, não. A tigela de... E lembrando que Maria tá aqui, viu, ajudando ela. É. E aí, Maria, tudo bom? Tudo, Ramalho. Beleza! Tudo bom. E arredo com a mão na graviola aí que é bom. De vez em quando, como um bague. Parece jaca, não é, ué? Mas é graviola. Graviola do pé. Foi a primeira graviola que deu. Foi essa. Nordeste. Terra de fruta. Aqui na minha casa, em Lagoa Salgada. E aqui o meu quintal é um verdadeiro pomar. Nossa! É tanta árvore que não dá nem pra plantar mais nada. Olha aqui, ó, pra andar aqui tem que baixar a cabeça. Tem que baixar a cabeça, porque senão é árvore por todo canto. Olha só que beleza. Esta aqui é a minha mata particular. Ó, como está de mamão. Pena que eu não gosto de mamão. E aqui é pé de pinha, mas não cresceu. Não está bom ainda não. Não cresceu. É coqueiro. Tem vários coqueiros. Não é uma beleza? Aqui é a goiabeira. Acabou a safra, mas está cheia de folha. É que é um pé de abacate. Mas era o meu sonho, agora é realidade. Realidade. Ainda tem goiaba. Aqui eu estou ao entardecer. Nossa, que está quase de noite já aqui. Porque aqui no Rio Grande do Norte, em Lagoa Salgada, quando dá cinco horas já começa a escurecer. Então, estou aqui já escurecendo, né? São cinco e quarenta. Então, lá está. Lá está o cachorro. Eles gostam de passear nesse... Neste pequeno sítio. Olha a minha casa. Aqui é atrás da casa. Olha como já está escuro lá dentro. Esse alpente ficou muito maravilhoso. Nossa. Parece uma casa de fazenda direitinho. Olha como tem coco. Olha. Esse aqui já está para não tomar. Está grande. Está aqui para tomar banho. Eu estou aqui. Hoje é 19 de dezembro de 2019. 19 de dezembro de 2019. Olha que interessante, né? Estou aqui na minha casa, em Lagoa Salgada. Tomando banho aqui no meu pequeno tanque. Mas que é tão gostoso quanto uma piscininha pequena. dizia que isso fala rar. Tisque velha me desço. Tisque velha me desçoa lá de Nenémia. Tisque velha me desçoa lá em uma pintura. Hoje é 20 de maio 2018, estou aqui na minha casa em Lagoa Salgada, acabei de sair da piscina né, é meu tanque que eu fiz, que eu amo de paixão, estava tomando banho, né, e aqui no meu sítio a coisa mais gostosa do mundo, que eu amo de paixão, eu gosto muito. E agora, vou mostrar o terreno que eu comprei. Aqui, aqui é o terreno que eu comprei, um pedaço né, não é todo, é só 20 metros, não, 24 metros e 30 dali, até desta cerca aqui, dessa cerca até o final da minha, do meu muro, da minha casa. Então, aqui são 200 metros quadrados. Aqui vai aumentar mais um pouco o quintal da casa, não forma um sítio, mas para mim está bom demais. No momento está cheio de capim, porque o Zé acabou de abrir uma porta, um buraco, que vai começar o serviço do muro amanhã, segunda-feira. Meu nome é Ana Maria, Ana Maria de Oliveira, em Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é um Brasil, um Brasil sem corrupção, um Brasil que cada um possa comprar e ficar com suas propriedades, seus imóveis trabalhando, sem ter o risco de ninguém estar se apoderando. Eu moro aqui nesse sítio e, graças a Deus, é desse jeito que eu queria o Brasil. com muita paz, sem violência, sem tanto roubo, sem tanta corrupção, salários atrasados. Eu gostaria de viver em paz, neste Brasilzão gostoso que é. Estou aqui no meu quintal, limpando, tirando as folhas secas. Repara só quanto tem de lixo. Quase um metro de altura. Ah, só de folha. Tirei as folhas daqui. Estava bananeira, estava cheia de folha. Tirei as folhas secas tudinho, está tudo limpinho. Foi tudo para colar. Esse aqui também. Olha o pezinho de banana bem pequenininho, já tem um caixinho de banana aqui. Por falta de água, acho que está secando, coitada. Vou já dar uma aguada nele. E os cachorros ficam tudo aqui pertinho. Os três. Eles querem ajudar, coitado, mas não sabem como ajudar, então fica aí, só fazendo companhia. Tá bom. Estou cansada, fui só tomar um pouco d'água agora. E aí vou retornar. Se você vai aqui, tirava de uma daqui, outra daqui. De acordo, já escogou, né? De tudo, né? Vamos lá para ele, tu? Estão tirando dois, né? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.